Por essa a gente não esperava, né? Os e-mails que os ajudantes do Bolsonaro esqueceram de apagar da lixeira tinham um discurso prontinho para o ex-presidente ler depois da derrota para o Lula nas eleições de 2022. Tem coisas como Todos são testemunhas de quão desigual foi o processo eleitoral. Muito bom! Bom, tinha um discursinho pronto. Isso quer dizer que ele estava pronto para reconhecer a derrota? Claro que não! Tinha uma frase ali que o Jair Bolsonaro se recusou a ler e era justamente a frase em que ele admitia a derrota. Vamos falar sobre esse discurso. Eu queria muito ver o texto desse discurso. Vamos lá! A gente tem Alexandre Bentivoglio resumindo essa notícia na Band News FM, tá? Vamos começar de novo. E-mails que estão sob posse da CPMI dos atos golpistas mostram que o ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria, chegou a escrever um discurso de derrota que seria lido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, isso nunca ocorreu. O texto é datado de 31 de outubro de 2022 e foi compartilhado com Daniel Lopes de Lucas, um dos ajudantes de ordens de Bolsonaro, com cópia para Carlos França, na época ministro das Relações Exteriores, Reinaldo. Opa, terminou aí com o Reinaldo. Eu estou olhando o Reinaldo aí, eu quero ouvir o que o Reinaldo Adenvedo tem a dizer a respeito disso, cara. Por favor, fala, Reinaldo. Mas é preciso que se pense o seguinte, era um discurso para o Bolsonaro ler. Então o Fábio Faria estava, digamos assim, entrando na cabeça de Bolsonaro para fazer um discurso. Eu não recomendaria esse lugar a ninguém, mas imagina os perigos que você não corre. De repente cai naquele vazio e você se perde para sempre no nada. Mas fez um discurso para o Bolsonaro. Pavoroso já. Tem coisas como, todos são testemunhas de quão desigual foi o processo eleitoral. Foi mesmo, porque, por exemplo, o Bolsonaro teve PEC dos benefícios sociais, PEC do combustível, tudo ilegal, aliás. Foi desigual mesmo. Começaram por tornar elegível alguém condenado em várias instâncias do Poder Judiciário. Crítica ao Lula, ao Poder Judiciário. Crítica absurda, porque eu não vou nem entrar no mérito, aí todo mundo sabe. Mascararam a exitosa retomada econômica do Brasil. Mascararam quem? Quem é esse sujeito indeterminado aí? Do que ele está falando? Parece que ele está reclamando que a oposição não fez campanha para ele. Acho que foi isso. Reclamou da manipulação de institutos de pesquisa. Mentira, não houve. Bloqueio dos grandes perfis de direita. Não é bloqueio de grande perfil de direita. Bloqueio de perfil criminoso. Então, tem muita coisa suculenta aí nesse discurso, né? Não apenas a concessão da vitória ao Lula, né? Admitir a derrota, mas todo aquele discurso. E realmente, mas a imagem, eu confesso que a imagem mais assustadora que o Reinaldo trouxe aí nessa fala foi realmente a necessidade do autor desse discurso, Fábio Faria ter que entrar na mente de Bolsonaro, porque deve ser um lugar assim que dá um eco, assim, você se perde a referência porque é um monte de nada, né? Para fechar aqui, daí a gente ouvir a opinião da Sofia a respeito disso, vamos ouvir a opinião do Fernando Gabeira, que vai dizer uma coisa surpreendente. O documento que apareceu hoje, eu considero um documento, ele revela o fato de que o presidente da República teve a oportunidade e recusou a oportunidade de reconhecer a derrota nas urnas. Isso tem um papel fundamental, Trae, porque se ele reconhece a derrota nas urnas e diz que não vai contestar o resultado das eleições, ele já desmobiliza aquele movimento nos quartéis. Ele, de uma certa maneira, ele esvazia a possibilidade do 8 de janeiro. Se ele optou por isso, depois de questionar continuamente as urnas eletrônicas, se ele optou por omitir essa frase, eu reconheço o resultado das eleições e não vou contestá-lo, é porque ele estava julgando. Ele estava julgando na possibilidade de um movimento popular, na possibilidade de uma rebelião, na possibilidade de uma invasão do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto. É, essa informação é chocante, é justamente essa. Ele não admite que perdeu as eleições, porque ele tinha a intenção de continuar inflamando o discurso golpista, né, Sofia? Aí me parece claro. Pois é, né? E a primeira coisa que eu quero dizer, antes de entrar no comentário sobre isso, é que eu discordo do Reinaldo. Eu não acho que a mente do Bolsonaro é um vazio, um buraco, não tem nada. Seria melhor se fosse. Seria melhor se fosse, porque é uma mente cheia de coisa e de coisas que não são nem um pouco agradáveis. Boa. É, é mais ou menos isso aí que o Itamar colocou, né? É altamente insalubre. Né? É cheio de sujeira, pra não tomar cuidado pro processinho. Complementou. Perfeito, perfeito. É isso. Então, melhor seria se fosse vazia. Melhor seria se fosse vazia. É verdade, pra todos nós, né? É. Agora, é muito engraçado a gente pensar agora nessa questão dessa admissão da derrota, né? Porque eu lembro que o Bolsonaro, ele enrolou, enrolou, enrolou pra fazer o discurso, a primeira aparição pública dele depois das eleições, né? E quando foi pra aparecer, eu lembro que eu fiquei até com dó, eu tava acompanhando pelo UOL, pelo canal UOL, o discurso, e ele atrasou quase uma hora. Eu fiquei até com dó dos coitados dos comentaristas. Eu acho que era o Sakamoto e faltou o Thales. Acho que era o Sakamoto, o Thales e mais uma pessoa que eu não lembro. Meus coitados tiveram que ficar quase uma hora lá enrolando e tal, até o Bolsonaro apareceu. Eu fiquei pensando... Cara, que maldade com os coitados dos jornalistas, sabe? Pra daí chegar finalmente lá, e ele fazer um discurso de dois, três minutos, que acabou não assumindo a derrota. E agora a gente descobre que, além de tudo isso, ele tinha o discurso pronto pra assumir a derrota. Ele fez todo aquele teatro, e ficou todas aquelas especulações na imprensa, de, ai, meu Deus, ele tá deprimido, ai, meu Deus, ele tá chorando. E tinha reportagem falando que... Das fofocas, né? Como diz o Álvaro. Falando que, ai, foram fazer uma reunião, e ele chorou, e blá, blá, blá. E tudo isso sendo que ele tinha o discurso pronto pra admitir a derrota. E ele escolheu não fazer. Ele escolheu não fazer. E daí eu encontrei o tratamento com o Gadeira. Tem uma razão. Não foi à toa que ele escolheu não fazer. Foi porque ele sabia que, se ele admitisse a derrota, ele ia desmobilizar todo aquele pessoal que tava na frente dos quartéis, todo aquele pessoal que invadiu, e todo mundo. E ele não queria desmobilizar ninguém, porque ele tava com tanta mobilização dessas pessoas. Exatamente. Raramente a gente tem a chance de comprovar tão nitidamente as intenções de alguém. Ah, não, por que ele não concedeu a vitória ao Lula? Por que ele não assumiu a derrota ali no discurso? Aí tem milhares de alucubrações. Será que ele queria isso? Será que ele não queria? A existência de um discurso escrito para que ele lesse naquele momento com a frase em que ele admitia a derrota e a decisão dele de não ler essa frase, de não falar isso, não admitir a derrota em público, externa essa intenção de não admitir que perdeu. Então, fica difícil de sustentar isso. Assim, não, mas ele tava... É isso, né? Muito bom. E é muito bom não, muito ruim, mas muito bom, né? Muito ruim, de acordo. Não sei, eu tô meio dividida, eu brinquei com isso várias vezes hoje, assim, ah, muitas coisas ruins. Mas, na verdade, tentando entender o resumo da ópera, aí a gente tem um dia em que tem muitas coisas avançando. Eu acho que eu vou levar isso para o final do dia. Várias coisas andaram, aquela sensação, aquele cheirinho de pizza que paira no ar do Brasil dissipou um pouquinho hoje. Concordo? Concordo, concordo. E, mais uma vez, graças à incompetência completa dos bolsonaristas, porque a gente tá sabendo isso como? Como que a gente ficou sabendo de tudo isso? Como que teve todos esses avanços? Foi, ah, grandes técnicas por parte dos policiais que permitiram recuperar essas coisas? Não. Foi gente que esqueceu de apagar a coisa do e-mail, foi gente que esqueceu de apagar a coisa do celular. É isso. É isso. Foi policial rodoviário que deixou informação que não deveria no celular, foi ajudante de ordem que esqueceu que tinha que apagar a lixeira do e-mail. Parabéns, pessoal. continuem assim e fica aí a dica para os bolsonaristas remanescentes. Se for fazer o mal feito, façam mal feito. Alto X9. Nunca vi um negócio desse, Lucas. Alto X9. Inacredital. Os caras são versáteis. Eles cometem o crime e eles mesmos produzem a prova. Tchau, tchau.